Bom dia meus amigos, sou Yu, gostaria de compartilhar minha meditação da manhã hoje, gostaria de pedir perdão se alguém ou algumas pessoas discordam do meu pensar, mas é o pensar de um andarilho solitário, que até pouco tempo a única informação que buscava era dentro do seu próprio interior, não é verdade? Já que o mundo aí fora se tornou uma espécie de mentira, é muito melhor você deixar eles brigarem lá fora do que você tomar parte em um partido e estar lutando numa causa perdida, certo? E o que eu meditei hoje meus amigos? Hoje a minha meditação foi como reconhecer o seu Deus, não é verdade? Quem é o seu Deus? Como ele é? Ele é bonito? Ele é feio? Ele é magro? Ele é gordo? E dentro da meditação, me veio num momento, uma vez que eu estava num lugar assim, onde as pessoas estavam todas empavorosas, embriagadas, drogadas, raivosas, né? E me veio um amigo monge, né? Forte, robusto, né? Corpo tatuado, mas eu o reconheci, sabia que ele tinha um monge, vou o chamar de montanha. Aí ele me falou, Candy, ele me chamava de Candy, né? Candy, aquele gordinho que estava dentro do banheiro com você, ele é nosso líder. Aí eu olhei assim, sabe quando a pessoa lhe fala algo, que você... Eu não lembrava de ninguém que estava comigo no banheiro, mas eu sabia exatamente de quem ele estava falando. Quem era aquele gordinho? Era aquela pessoa na qual eu despejava todas as minhas ansiedades. Era aquele meu coração fechado. E de tantos altares que eu ergui pra ele, dentro do meu coração, ele era um gordinho. Sem ferir, sem nada. O entusiasmo, o brilho dos meus olhos, o amor que eu tinha, fazia eu o tratar daquele jeito. E aquele monge tinha o mesmo olhar quando ele se referiu. Então, meus amigos, a forma de reconhecer o nosso Deus é muito parecido com isso. Muito cuidado com aquelas coisas que vocês tornam muito sagradas, intocáveis. Que você tem que limpar seus pés com álcool pra poder entrar. Aquilo vai fazer vocês... Ao invés de despejar a sua ansiedade no seu Deus, despejar no seu próximo. É verdade ou é mentira? Imagina se esse monge chegasse perto de mim e falasse... Candy, lembra daquele rapaz em gravatadinho de camisa branca, de óculos? Que estava no banheiro com você? Ele é nosso líder. Aonde eu iria encontrá-lo? No Japão. Onde todos usam camisetinhas, branca, gravata, óculos intelectual. Não iria encontrá-lo. E iria ficar numa busca absurda, sacudindo um, sacudindo o outro. Sem saber quem era o meu líder interior que crescia aqui no meu coração. Então, lembra aqui do Titanic? Olha que música gostosa. Lembra quando Jack pegou a Rose e suspendeu e mandou ela sentir o vento? Lembra quando Jack cedeu o lugarzinho na jangada pra salvar a Rose? E morreu de frio. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Mas o que que nós fazemos? Transformamos ele num altar de ouro precioso demais, intocável demais. E o que que isso gera? Gera. Um atacar o outro vai gerar o que? O gato e o rato. Cada qual defendendo a sua peça preciosa demais. Mas acabamos por nos esquecer de regar, de cuidar daquele nosso líder. Eu não sei o que planta é essa, de onde veio. Eu sei que eu peguei, botei num jarrinho bonitinho de uma abóbora. E ela já está comigo há quase dois meses. Cada dia que essa planta aqui sobrevive no meu quarto é uma vitória. Eu não sei cuidar de planta. A única coisa que eu sei é que planta precisa de nutrientes, sol e água. Né? E ela está assim, bem sobrevivido. Não sei que tipo de planta é. Mas cada dia que ela sobrevive aqui comigo é uma vitória. Já vai fazer dois meses. Eu já falo, essa planta já era pra ter morrido há muito e muito tempo. Mas está aí. E o que ela é? Ela é o meu líder. Vida aqui no meu quarto, sem ser a minha. Só ela. Ou seria o celular? Ou seria a televisão? O vídeo? Só ela. E ali, e nela, eu despejo as minhas ansiedades. E ela tem sobrevivido. Né? Então, é essa forma que eu... Tento, estou tentando passar os senhores pra reconhecer o seu líder, o seu Deus. O que prende o boi no pasto, é o alimento, é o verde, é o mato. Não há cerca que se coloca por algo tão precioso. E quando esse seu Deus lhe fala, liquidação, alerta vermelho, 50% de desconto. O que é que vocês fazem? Precioso demais, ele não vai aceitar qualquer coisa. Aí que eu lhe pergunto, quem é você? Você é o Ike Batista? Você é o Bill Gates? Pra ter esse diamante rosa, tão precioso dentro de casa? Ou você é um sujeito humilde? Que só pode oferecer aquilo dentro da sua, do seu mundo de humildade? E isso separa muito as pessoas, do amor, do verdadeiro amor, daquilo que podemos chamar de amor. Não está vindo à cabeça. O amor puro, leal, vai lhe impedir de reclamar em seu coraçãozinho. Não é verdade? Não significa que eu não der, não vou fornecer o meu melhor pra essa plantinha. Mas significa que sem ela aqui no meu quarto, a única forma de vida vai ser eu. Ou essa lanterna, ou a televisão, ou o celular. Não, é essa planta. Que espécie de planta é ela? Não sei. Eu só sei que é vida. Também não é uma exuberância. Mas eu só sei que ela tem se mantido viva já há mais de dois meses aqui. Com os meus cuidados. A única coisa que eu sei é que a planta precisa de sol, nutrientes e água. Antes ela estava num vazinho ruim. Eu pus ela nesse vazinho aqui, mais organizado, mais bonitinho. E é o que eu posso oferecer dentro das minhas possibilidades, sem muitas promessas. Todo ser que promete demais, por fim acaba pouco cumprindo. É notório a diferença do budismo pro cristianismo por causa disso. O budismo, ele não promete nada. E tudo cumpre. O cristianismo, pregado de uma forma assim, errônea, promete tudo. E acaba muito pouco cumprindo. Quem você deve se apegar? Eu não sou budista. Todas as pessoas acham que eu puxo sardinha pro budismo. Eu puxo sardinha para o ser íntegro que edifica e saiba valorizar. O que que nós fazemos? O budismo tem o Deus dele gordinho lá. Mas você não vê os budistas falando, apelidando pessoas com os seus pecados? Agora nós aqui que temos o nosso Deus magrinho, pregado numa cruz, o que mais fazemos é chamar as pessoas pelos seus apelidos, pelos seus pecados. Isso não é uma natureza gritante? Isso, será que isso é uma forma de ajudar? O que que vocês entendem com isso? Será que essa é a forma de ajudar? O sujeito já tá caído ali. Colocar mais peso? O sujeito já não veio abastado de dinheiro, já não é bonitão. Ainda dão um apelido pro sujeito de meleca, de caganeira. A identidade do sujeito pro mundo é isso. Uma meleca, uma caganeira, e como é que ele vai se apresentar como os amigos? Vão apresentá-lo pras meninas nos lugares? Como chacota? Com a identidade do pecado? E é isso que eu tento explicar. Lembra quando as pessoas estavam apedrejando a mulher e Jesus falou Quem não tiver pecado aqui que atire a primeira pedra. O que que ele quis dizer? Tô falando assim, não, aqui todo mundo é bonito, todo mundo é honesto, não é verdade? Todo mundo aqui tem olhos azuis, todo mundo aqui come caviar. Era isso que Jesus queria dizer. Que as pessoas estivessem no seu coração. Tô falando aí, eu não sou o melhor, nem maior que ninguém. Mesmo porque o destino, a hora que quiser, em cima do meu pecado, ele vem e me derruba. Mas esquecemos disso, né? Acabamos por tratar as coisas tão preciosas, né? Rodeamos de ouro. E ficamos com os olhos fitos. Somente no dourado. No diamante rosa. No belo, no exemplar. Nas atrizes bonitas da Globo, da Record, do SBT. Nas Ellen Gazaroles, não é verdade? Nas Ellen Roche. Isis Valverde, não é verdade? E quando recebemos Aquilo que realmente merecemos Aquilo, para aquilo, na qual nós viemos à terra. Não viemos à terra para casar, para ter a Angelina de Olí perto de nós, não. Como recebemos? Como recebemos esse ratinho Sorridente De orelhas grande Para ouvir Nossas Lamentações? Como? Olhamos para ele e falamos assim Você não é digno de ser um Deus? Você não tem utilidade aqui na minha casa? Sendo que ele É o único capaz de entrar Nas frestas do seu coração Para consertar isso aí Que está tudo dominado Pela matéria, pelo ouro Pelo desejo, pelo ódio O único É esse aqui Não esse aqui Que está sempre dizendo adeus Tipo assim Vacila comigo Eu vou embora Não põe meu leitinho Minha ração direita aqui não Que eu vou embora Tem muita gente Que me quer Agora e esse aqui Que entra Entra pelo esgoto Faz tudo Por você E você Não dá valor Conseguem compreender Meus amigos Talvez Talvez Dificilmente Esse aqui Assim como o Jack Fez com a Rose No Titanic Vá Ceder a jangada Para você Já que é tudo Tão precioso O Deus dele É tão precioso Quando você Tiver No chão Ele não Vai lhe dar a mão Agora Esse aqui não Esse aqui É um insignificante Está no chão Ele vai falar Eu não sei Eu só sei Eu só sei Que eu gosto De você Então vou ficar Aqui no chão Com você E vamos ver No que vai dar Lembra Dos três músicos Do Titanic Lembra De cada morte Do Titanic Cada qual Com aquilo Que se apegou Cada qual Com o seu Deus Com o seu amor O comandante Se abraçado Ao seu leme Aquele capitão Que se suicidou Os dois velhinhos Se abraçando A mãe Criando Criando As crianças Quem você é Ou é os três músicos Tipo assim É meu amigo O barco está afundando Tem jeito Vamos tocar Nossa última música Aí eles pegaram Lá o violino E ficaram Alegrando O desespero A destruição Tudo isso Era o que eles Sabiam fazer É Esse ratinho Aqui que eu estou Explicando Para os senhores Certo Meus bons amigos Então aqui Eu deixo Essa transmissão Espero Que tenha Algum Proveito Em nossas vidas Procurei Buscar o prático Aquilo que está Diante dos meus braços Diante do meu Poder De alcance Sem inventar Sem me ajoelhar E pedir Para amanhã Ter um Mercedes Benz Dourado Com motorista Um cavaleiro Num cavalo Branco Me esperando Na minha porta Não Talvez A saída de tudo Esteja num carrinho De mão Talvez A saída de tudo Esteja num carrinho De supermercado Com uma cesta Com uma cesta básica No seu portão Talvez seja isso Ou talvez seja Apenas se ajoelhar E aquilo que eu sempre digo Como eu estou sobrevivendo Com a minha plantinha Pegar meu chapéuzinho De monge Me recolher A minha insignificância Ao pó Do mundo E me transformar Em adubo É o que eu penso É o meu raciocínio Aquilo que impede De eu me sentar E me transformar Num adubo É exatamente O ódio do mundo É exatamente Aquilo que me impede De eu me sentar Fechar meus olhos Concentrar Minha força Minha energia E virar um adubo Para quem sabe Amanhã se transformar Numa flor Mas o ódio do mundo Esse desejo Ambição Ouro Diamantes rosas Né Que impede tudo isso Certo meus bons amigos Então Está aí Essa transmissão O sino Aqui está com o sino Sininho Diferente Vamos tocar Esse sininho